Bom dia, família! Hoje pegamos um trem aqui em direção à Bavária. Vamos visitar uma cidadezinha estratégica lá que dá ascensão aos castelos. Vambora! Muito bem! Essa é a cidadezinha de Füßen, aqui na Bavária, e é bem famosa porque ela é usada como base para a visita de dois castelos bem famosos que tem aqui. É uma cidade pequena e bem bonita, com vista ali para as montanhas. E agora vou pegar o busão para ir em direção ao castelo de Neuschwanstein. Esse é o ponto mais alto de onde dá para vir com ônibus. A partir daqui temos que ir caminhando. Ali na frente tem a imagem do castelo de Rorschwanger e atrás fica o castelo de Neuschwanstein. E eu não tenho tempo para ir nos dois, infelizmente, tenho pouco tempo aqui, então vou apenas no mais famoso, que seria Neuschwanstein. Também conhecido como o castelo da Cinderela, o que inspirou o filme. Dá para ver que esse aqui é um local bem turístico, né? Eu escuto muito inglês aqui, uma coisa que não é comum, né? Tem bastante gente de asa delta, de paraquedas, de tudo voando. Olha só lá em cima, só consigo mostrar aqui um para vocês. Pois é, gente, aqui é uma partezinha que dá para ter uma vista ali para frente do castelo, para a entrada dele, né? Mas, sinceramente, o que mais tem me chamado a atenção é essa vista aqui. Cara, é uma coisa incrível, parece um quadro, cara. Realmente, se eu consigo mostrar aqui direitinho como é que é. Agora eu dei a volta aqui para pegar a parte da frente dele, é realmente uma caminhadinha boa aqui, uma subidinha boa, mas é tranquilo. Olha só, se eu consigo mostrar aqui, essa é a parte da frente dele. Daqui é legal, ó, que dá para ver o vilarejozinho lá embaixo, dá para ver ali no alto do morro também o outro castelo, que não vai dar tempo de ir hoje. Olha só, e realmente é muito próximo, né? E aqui à direita é o castelo que eu estou indo. Olha lá, então vambora. Mas a cereja do bolo, galera, é uma ponte que tem aqui, que é onde parece que tem uma vista incrível, dos filmes e tal. Então estou caminhando para essa ponte agora. Caraca, se liga nessa fila. É uma pontezinha pequenininha. E realmente tem fila para entrar na ponte, imagina como é que está a ponte, né? Olha isso. Isso aqui foi só para chegar na ponte, mas agora tem um cara aqui cuidando, mas eu vou tentar mostrar para vocês mais ou menos a vista. Muito bem família, tive pouco tempo aqui, mas deu para visitar. E agora eu estou indo para o meu objetivo principal, que é subir a maior montanha da Alemanha. Vambora!